Canal da Petra Oi chuchus, tudo bem com vocês? Porque comigo não tá muito bem Porque como vocês viram no vídeo passado O Zap levou a Lara Eu tinha até separado algumas roupinhas pra testar nela No vídeo anterior O Zoiudo pegou a Lara Mãe Ela pegou a Lara Abre Lara, mãe A Lara tá lá dentro Não Não Eu tô triste A casinha dela tá vazia Só tenho certidão de nascimento dela Mãe Oi Petra O Zap tá indo pro aeroporto Nossa O GBS tá funcionando? Aham Não Não acredito Apitou aqui pra mim Onde será que ele tá indo com a Lara Petra Deixa eu ver Eu acho que é pra Disney Não Mas pera Será que ela Ele vai conseguir embarcar? Ah Ah Tá sem a certidão É Quem sabe Ela não consegue embarcar Tá sem a certidão dela Né Pê Essa casinha Essa casinha fica tão vazia sem ela Verdade Eu vou deixar esse bilhete pra Petra Pra ela saber onde tá a Lara Olha Olha O que que é isso? Uma carta da bruxinha Nath Petra O que é? O que é? Lugar escuro Mas alturas difíceis de enxergar Mas gostoso de ficar Lá está a Lara Beijinhos Bruxinha Nath A Nath achou a Lara, Petra Ela tá te devolvendo a Lara A Lara Verdade Será? Vamos lá ver Estranho Lê a charada de novo Lê a charada O que é? O que é? Lugar escuro Mas alturas difíceis de enxergar Mas gostoso de ficar Lá está a Lara Beijinhos Bruxinha Nath Onde que é esse lugar, Petra? Pensa Alto Difícil de enxergar Difícil de enxergar O sótão O sótão O sótão Vamos lá no sótão ver? Vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rapidinho Vamos lá Chuchus, eu estou aqui na minha casa nova que está em construção E lá em cima tem um sótão que a gente está fazendo E como é um lugar alto É Legal de montar É Legal de montar Bom de ficar Eu acho que vai estar lá Então eu vou lá Eu acho que a Nath Eu acho que é lá que a Nath colocou ele Ela também acha É lá em cima gente Olha como é difícil subir nesse sótão Petra Cuidado hein Petra Olha lá Vê se a Lara está lá em cima Vê se ela está aí Vê se ela está aí Vê se ela está aí Tá Ela está aqui Não acredito Petra Ela está aqui Vê se ela está bem Lara Ela está aqui Ela está aqui Chuchu Vê se ela está com GPS Vê a Lara Se você está com GPS Pega Ela está aqui Pega Pega O Zoyoto não descobriu que ela tinha um GPS Porque as GPS não é ela É Se ele descobre Pega Eu vou ver se ela está bem Ela está bem Ai que bom Eu estava com muita saudade Aham Então deu certo A Petra já pegou a Lara Aham Bruxinha mater Eu te encontrei Oh meu irmão Você não estava no aeroporto Eu achei que você estava na Disney Eu estava todo pronto já Traje de ferras Bermuda Chinelo Toda feliz Indo para Disney Tirar um Terceiro descanso Depois da educação Depois da educação Na Disney Tem Praia Mas tem piscina Mas Dona Sia Nath Eu não acredito Por que você devolveu a Lara para a Petra Por que? Depois de quando trabalhou o que eu tive Eu queria um cachorro de verdade Nossa Mas não era um cachorro de verdade? Não Você tem certeza? Sim Ela não late? Não Mas Ah Eu vou te falar uma coisa Você nessa Você se deu muito ruim Sabe por que? Você não sabe fazer mágica? Claro que você é uma bruxa Você podia ter transformado a Lara de mentira Numa cachorrinha de verdade Ah Não é que ele tem razão? Sonho Sonho Vai lá agora e pega de novo a Lara Tudo de novo? Sim Você tem certeza disso? Sim Você tem um trabalhão que eu tive para pegar a Lara? Sim, mas vai ser vazinho Mas dessa vez vai ser muito mais fácil, Cruxinha Nath Por que? A minha pedra pensa que eu vou na Disney Verdade Então vai ser muito fácil Aham Então vai lá rápido Antes dela vai pra casa Agora eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Ai gente eu tô muito feliz que eu consegui recuperar a Lara Agora 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 Nada de me amusecer com ela Porque o Zap tá na Disney Isso aí Agora você vai curtir ela hein Pê? Aham Pode pôr roupinha Roupinhas Ô Lara, você quer pôr esse short? Eu acho que serve O Pedro acho que merece até um biquíni pra ir pra piscina Ah é verdade E essa casinha Lara, você gosta? Olha a casinha que linda que ela tem Sim Linda né Deixa eu ver o biquíni da Lara Olha que linda E o bolizinho Lara, você vai ficar muito linda com esse biquíni Olha que bonitinho Ô Pedro, tem que fazer um vídeo Próximo vídeo pode ser Pro chuchus mostrando como ela patina Ah é verdade Ela é campeã em patinação Olha os botinhos dela gente Olha e é de com glitter Sim Com tênis É muito linda essa Lara E cheirosa né Aham Então foi isso chuchus Espero que vocês tenham gostado Um beijo pra todos vocês E tchau Agora vou brincar mais com a Lara Tchau 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 Tchau